Bem vindos a companhia do whisky, eu sou o Douglas, aqui no meu canal eu vou falar mais sobre whisky especificamente da minha coleção do John Walker e Jack Daniels, eu sou formado em química, não atuo na área mas aí eu tenho uma experiência de bebidas destiladas, vou fazer comparativos de bebidas não vou fazer igual outros que fazem review aí, fazendo degustação que vê o aroma, fala sobre o aroma bebe, fala sobre o gosto né, posso até fazer né, que aí eu também vou apurando essa parte aí, beleza? e eu vou começar justamente com esse daqui, o Watch Horse, famoso cavalo branco vou falar sobre ele, porque esse daqui foi o primeiro whisky que eu tomei que eu lembro muito bem que meu pai tava fazendo um drink né, que como diz o especialista assim que você mistura uma bebida alcoólica ou especificamente um whisky com outro produto já é um drink né, e ele tava misturando o whisky com o Guaraná e me ofereceu, tinha lá uns 22 anos né, eu experimentei cerveja, acho que lá pros 20 anos não gostei muito gostei mais dessa mistura de whisky com o Guaraná que apurava o sabor né como eu falei aqui, vou fazer comparações aí, você apura o sabor né, igual o Coca-Cola com o chocolate você apura o sabor ali dos produtos ali mas aí eu vou falar mais no outros vídeos aí, vou falar mais sobre o whisky como que originou o nome dele, o que que é Scott, como que identificar o whisky falso aí né tá, as dicas aí, mas eu vou falar mais sobre a minha coleção e minha história sobre aqueles whisky o que que o pessoal fala sobre ele né, o que eu escuto, o que que eu leio né, que eu já pesquisei bastante sou um leigo aí, mas com bastante informações aí, por isso que eu decidi fazer esses vídeos aí, tá certo mas temos aqui então, o caixinha bonitinha dourada né, também coleciona caixa e a garrafa né, gosto muito o old né, quer dizer dourada né, a caixinha dourada bonitinha aí, temos o whisky aí ó lacrada ainda, igual que eu falei, essa daqui tá lacrada, vai ter umas garrafas minhas que eu já já tá vazio, que eu já bebi ela toda né, os outros, o pessoal que faz review aí tem condições né aí tem várias outras marcas, mas aí eu vou ficar restrito do que eu tenho aí, mas para informações mesmo, para mim, para aqueles que esteja interessado, aí mas aí vem aqui né, não tem data, é um brand, uma mistura, futuramente eu vou falar o que que é brand, que é o Scott Whisky, que eu vou definir melhor aí que eu pretendo fazer uma, um vídeo de no máximo dez minutos, para não ficar muito entediante e esse cavalinho aqui não vem mais, isso daqui é, vinha antigamente esses cavalinho na garrafa e isso daqui que meu pai, eu comprei de aniversário para o meu pai né, que fez aniversário há pouco tempo, já que foi o primeiro whisky que a gente experimentou, que eu fui introduzido né, aí eu comprei aí para para ele aí de presente, e já que ele tinha guardado o cavalinho, coloquei aqui para nostalgia né, para ficar bacana para vocês também, tá certo, mas é um whisky barato né, concorre aí com o Red Lebo né, o vermelhinho, a gente desse daqui passa por Red Lebo, eu acho o Red um pouquinho melhor né, mas esse daqui também é bom, tá certo, mas aí ó, depois eu vou falar sobre ela, o lacrezinho aqui, tá certinho, a tampinha aqui ó, do lacrezinho, esse outro de papelzinho aqui, esse outro de papelzinho aqui, aí eu vou, nos outros vídeos vou falar melhor sobre isso, mas é um whisky bom, é um whisky geralmente para fazer drinks, igual que eu falei né, para você misturar, o pessoal gosta muito de misturar com água de coco, energético, no meu caso aqui Guaraná né, é um whisky mais para fazer mais drinks né, aí também vou falar sobre, colocar água, é cowboy, vou explicar um pouquinho esse termo cowboy aí, para tomar apura aí né, aí a gente vai discutindo sobre isso aí, nos outros vídeos aí, tá certo, mas divulgue aí né, dê um like aí, se inscreva no canal, e não, não oferecer para menores de 18 anos, 18 anos não pode beber bebida alcoólica né, mulheres grávidas também não pode ingerir bebidas alcoólicas, se beber não dirige, se dirigir não beba né, e estamos aí gente, até a próxima.